Salve, salve galera, sou o Evandro Mesquita. Hoje eu vou falar de uma galera que tem um latido poderoso. Sou suspeito pra falar porque foram os caras que produziram o documentário da Blitz. Agora se liga nesse recado. São oito anos gerando muito conteúdo inovador. Uma relação com um número incalculável de empresas do Brasil e do mundo. Sem contar com os projetos especiais que estão sempre no pet shop. O objetivo da Viralata é cada vez fazer mais projetos que mudam pensamentos, comportamentos e a cultura das pessoas. Pra isso, eles têm uma equipe animal. E leva essa pegada pra câmera com muita criatividade, jogo de cintura e entusiasmo. Isso faz a diferença seja para o cinema, publicidade, projetos corporativos, conteúdo pra TV e internet. Assim como a Blitz, a Viralata não quer estar dentro de parâmetros. Eles têm identidade própria, um pedigree único, que desde o início até a entrega é percebido pelos clientes. É nesse momento que o instinto dos caras se revela. Aqui foi o Evandro Mesquita, diretamente dos estúdios da radioatividade. Viralata Produções. Sem coleira. Viralata Produções